Este acidente aconteceu na PR-158 em Vitorino por volta das 20h, envolvendo três veículos nesta noite de sexta-feira. Um Gol, um Ford Fiesta e ainda um Corsa. O SAMU encaminhou uma vítima caso hospitalar com ferimentos. Atendeu ocorrência também o corpo de bombeiros. Ao chegar no local a gente confirmou um acidente envolvendo três veículos. A princípio uma vítima só, o condutor do veículo Corsa, já tinha sido atendido pelo pessoal do SAMU encaminhado caso hospitalar. O pessoal da guarnição deslocou aqui mais para fazer a segurança do local, a sinalização da via, até a polícia rodoviária estadual deslocar até o local. O pessoal que for beber não dirige, isso aí já o pessoal está ciente, já é divulgado nos meios de comunicação. Se forem pegar a rodovia, vão com cuidado, saiam antes, não tenham pressa, porque cinco minutos a mais, cinco minutos a menos, às vezes é a diferença entre a vida e a morte do pessoal que está na rodovia.